Música Caralho Música Caralho Música 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 Pô Pai, deixa eu contar uma piada aqui Música Tinha um... Um gotinho Não Vou deixar pro final Caralho Toma Tinha... Pera, eu tenho que ver a piada de novo Caralho Cadê, cadê tu Cadê tu O que é isso? Ladrão Eu sou ladrão rapaz, eu não gosto de trabalhar não Caralho Toma essa aqui então, é lendário É essa aqui, mano Ganada Se fodeu Caralho, nunca joguei com ela Música Música Não Tinha um... O que é isso? Tinha um... Tinha um... Tinha um... Tinha um... Isso me irrita! Isso me deixa nervoso Ah, mano, não era aquele cara não, mano Mano, esse cara aí tá me tirando Tá por reto Bitinho tá negativo É mentira! Vou jogar sério, vou jogar sério, tá por reto Aham, sei Vou dar mole pra esse cara não Uma hora depois Duas horas depois Vou botar aqui, ó Duas horas depois Duas mil anos depois Olha lá Um caninho Caralho, vou jogar o carro Jogou mais me texas no chão Chegou a casa do Brasil Maybe You should pull the fucking trigger Caralho Porra, papou de graça Peguei O que é isso? Mas me texas não tá à base não Nunca nem vi Seu buceita Começando aqui Cara ralhou Nunca nem vi Bota o trocinho lá de FPS Fala um A pra você ver Fala um A Toma Cara ralhou É isso? Tchau 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 Obrigado.